Vovó Bolão Vovó Bolão Vem no jogo da verdade com emoção Interagindo junto com a Vovó Bolão Vem comigo vem jogar A mão do corpo que eu vou Vem no jogo da verdade com emoção Interagindo junto com a Vovó Bolão Deu 13 na cabeça A bateria atrás do peito a pulsação Nunca se não vou jogar Cateando essa emoção Vou apostar e me ajudar Na centena ou milhar Vou na luteca Explosiva Mega Sena Volto Maria Na federal Aspadinha Ganhando o jogo Ganhando o jogo O Diabola não é minha Vou na luteca Explosiva Mega Sena Volto Maria Na federal Aspadinha Ganhando o jogo O Diabola não é minha Hoje Tem futebol na TV Carvalo Corre Eu quero ver Elefante Pra trazer felicidade Meu carnaval Mudada é sensação Pra ganhar teu coração Vem comigo melhorar Amor Juro com você eu vou E vou Vem no jogo Da verdade Com emoção E tem a gente Junto com a Vomó Volar Vem, 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 vem Vem comigo Vem jogar Amor Juro com você eu vou E vou Vem no jogo Da verdade Com emoção E tem a gente Junto com a Vomó Volar Deu 13 na cabeça A bateria atrás Do peito A pulsação Do casino Vou jogar Carteando Essa emoção Vou apostar E me chutar Na centena O milhar Vou na Loteca Esportiva Mega cena Volto Mania Da federal Aspadinha Ganhei nos outros Hoje A bolada é minha Volta Moleca Esportiva Mega cena Volta Maria Da federal Aspadinha Ganhei nos outros Onde a bolada é minha Gabriel Tem futebol na TV Cavalo Corre Eu quero ver Elevante Nada é ser felicidade Meu carnaval O dado é sensação Pra ganhar teu coração Vem comigo Vem jogar Amor Tudo com você Eu vou E vou Vendo o jogo Da verdade Com emoção Interagir Junto com a vovó Bolão É jogo É jogo É jogo Isso é comigo Vem jogar Amor Tudo com você Eu vou E vou Vendo o jogo Da verdade Com emoção Interagir Junto com a vovó Bolão Obrigado Volta Santarém Em nome De toda A nossa Comunidade Alô Cabeção Alô Praça Alô Pirituba Vamos pro jogo Esse ano É tudo Nós Alô Presidente Aí sai minha bateria Machuca Machuca Machuca